Agora eu quero falar de Gambarato Bike Shop, a maior e melhor bike shop de Três Lagoas. Bruno, é com você! E aí Israel, estamos aqui na Gambarato, ó. Tá uma loucura, mega liquidação de um pouco de tudo na nossa loja, ó. Mais de mil produtos, isso mesmo Israel. Pra você que está assistindo também, meu amigo, minha amiga, temos vários acessórios. Óculos, temos também capacetes, peças e acessórios. Temos mais de mil produtos aqui na Gambarato com a mega liquidação. E também temos bikes infantis. Pro seu menino, pra sua menina, pro pequeno, pra pequena. Bikes com quase 50% de desconto. E pra você, senhor, senhora, ou você quer pra escola, temos também bike elétrica com até 50% de desconto. O que você acha pro trabalho com essa máquina aqui, com essa scooter? Tá na promoção! E lembre-se, aqui na Gambarato é a única loja que parcela até em 48 vezes no carnê. E também parcelamos no boleto até em 24 vezes. A Gambarato tem o cartão próprio da loja. E tá vendo essas bikes aqui? Premium! Nós da Gambarato somos a única loja que vende bike premium acima de 10, 20, de 30 mil. Temos também, Zé, pra você que está nos assistindo, temos bikes de 20 mil, de 20 mil por 12 mil reais. Pessoal, essas bikes são pra quê? Pra você que gosta de competir, pra você que gosta de ir pro treino. Aqui na Gambarato você encontra esse tipo de produto. Então, galera, lembre-se, a Gambarato fica aqui em Três Lagoas, na Avenida Flinto Miller, número 75. WhatsApp 99287-4568. Loja em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. É com você aí, Zé. Valeu, Bruno! Gambarato Bike Shop. Cara, essa loja é fantástica, é demais, hein? Se você gosta de bicicleta, Gambarato Bike Shop é o lugar.